Oi, sou eu, Nando, e hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse chester maravilhoso. Gente, ele fica super suculento, eu sempre faço ele aqui na ceia de Natal, e eu tenho certeza que depois que você aprender a fazer essa receita, você sempre vai fazer aí na sua casa também. Então, clica aí no gostei antes que você esqueça, e partiu fazer essa maravilha. E pra fazer esse chester maravilhoso, você vai começar colocando duas cebulas médias, cortadas em pedaços, num liquidificador. Vai colocar também seis dentes de alho. Coloque também um maço de coentro, tempero verde a gosto. Aqui, ó, o tanto mais ou menos que eu coloco. É um massinho bem grandinho. Acrescente também uma colher de chá de açafrão. Aqui vai deixar o chester com uma cor maravilhosa. Em seguida também acrescente duas colheres de chá de páprica defumada. E acrescente também duas colheres de chá de colorau. Aqui eu vou colocar aproximadamente meia colher de chá de pimenta do reino. E vamos colocar também aproximadamente um terço de colher de chá de noz moscada. Aí aqui essa parte é opcional, é a gosto. E também acrescente uma colher de sopa de sal lebre marinho refinado. Outra opção é usar o sal lebre light, se você tiver familiares que buscam reduzir o consumo de sódio. Eu uso o sal lebre porque é uma marca especialista que produz o sal marinho com atenção e cuidado a cada detalhe. Para garantir o melhor sal na sua cozinha. E é um sal sustentável também. Vale a pena conferir a linha completa, gente. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Depois você vai lá conferir. Aí aqui no liquidificador você vai acrescentar duas xícaras de chá de caldo de laranja. E logo em seguida acrescente também um terço de xícara de chá de óleo. Aqui deu 80 ml. E agora você vai bater até ficar tudo bem misturado. Aqui ó, batemos o tempero, reserve. Aí você vai pegar aqui, tem um chester de 3 kg. Você pega uma faquinha e vai espetar a parte do peito. Assim o recheio vai entrar e vai deixar esse peito bem suculento. Aí você vai espetando com cuidado para a faca não sair aqui para o lado de fora. Terminei de espetar. Vamos colocar aqui nessa bacia. Aqui ó, colocou o frango na bacia. Aí você vai pegar o tempero e vai jogar aqui por dentro. Ó. E vai uma dica aí muito legal ó. Na hora que você for colocar ele aqui, você coloca com o peito voltado para baixo. Assim o peito vai ficar pegando bem mais sabor. Fez isso, você vai pegar folha de louro e vai colocar aqui também. Aqui eu estou usando 3 folhas de louro. Deixa eu tirar aqui a luva. Agora você vai cobrir aqui com plástico filme e vai levar para a geladeira de um dia para o outro. Ou então por 6 horas, para ele pegar bastante sabor. Passou 24 horas o chester num tempero. Agora vamos preparar ele para assar. Você vai pegar ele e coloca na assadeira. E aqui você vai preencher a parte de dentro dele com a farofa da sua preferência. Mas aqui no canal, eu já ensinei uma que é perfeita para rechear chester, frango. Aí você vai colocar e vai apertar. Eu vou deixar ela na descrição do vídeo. Então você vai colocando e vai apertando para ele dar uma estufadinha. E o bom de colocar essa farofa aqui dentro também, porque quando ele for liberando o caldinho, ela vai dar uma puxada desse caldinho e já vai ficar com o gosto do chester, gente. Essa farofa aqui fica aqui dentro, fica muito gostosa. Vocês vão amar. Aqui ó, colocou, apertou. Aí você vem com o palito de dente e fecha essa abertura. Fechou essa abertura com o palito de dente e com o fio dental. Você lava o fio dental antes para tirar aquele gostinho de pasta. Você vai amarrar a coxa. Amarrou a coxinha do chester, você vai pegar, eu vou te dar uma dica aqui ó, maravilhosa. Rodelas de cebola. Aí você vai colocar aqui na parte de baixo. Assim, quando ele assar, ele vai acabar não grudando nessa parte aqui. Vai ser bem fácil de você tirar da forma. Aí você coloca algumas rodelas. Aqui ó, fiz essa caminha de cebola. Eu vou tirar aqui a luva para facilitar. Aqui ó, você vai pegar pedacinhos de papel alumínio. Com a parte brilhando voltada para dentro, você vai cobrir aqui ó. Um pedacinho da asa. Para assim evitar que queime essa pontinha. Vou indicar fazer a mesma coisa. E com o palitinho de dente, você prende aqui a asinha. Na posição que você quiser deixar ela. Aí você vai colocar o papel alumínio com a parte brilhando voltada para baixo. E vai levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por 1 hora e 30 minutos. Aqui ó, passou 1 hora e 30 minutos. Aí você tira o chester do forno. Tira o papel alumínio e você vai pincelar manteiga. Caso você queira, você pode também regar com esse caldinho que ele libera. Aqui eu vou estar pincelando manteiga mesmo, ó. Ou então você pode pincelar mostarda, ou então maionese. Fica aí a seu critério. Aí aqui você vai levar ele novamente ao forno por mais uns 30 minutinhos. Até ele ficar douradinho na parte de cima e esse pininho levantar. Aí a cada 15 minutos você vai lá e rega ele com esse caldinho. Então pincela mais um pouco de manteiga. E o papel alumínio você tira da asa quando ele já estiver quase douradinho. E olha que maravilha, o meu ficou aqui 40 minutos no forno dourando até o pininho levantar. Agora vamos tirar daqui e colocar onde vai servir. Aí você faz a decoração da sua preferência. Vou decorar aqui, aí você comenta o que você achou da decoração. Aqui pra pegar, você pode pegar com isso ou então com sua mão limpa mesmo. Espera só dar uma esfriadinha pra você não se queimar, ó. Como eu falei, ó, sai fácil, fácil e não gruda na frigideira. Na assadeira. E esse chefe ficou maravilhoso, tá super suculento. Podem fazer aí na ceia de Natal de vocês que vocês vão amar. E se você quiser anotar o passo a passo a receita escrita, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Aí você vai lá, anota, faz aí na sua ceia de Natal que todo mundo vai gostar. E não esquece, posta uma foto lá no Instagram e marca lá o seu Nando Andrade. Nando com o no final. E também, só mais uma coisa. E comenta aí embaixo o que você achou da decoração com a pimenta biquinho. Vai espantar o maior olhado, tá bom? Vou comer aqui. Beijinhos na pontinha do nariz. Amo todos vocês. Até o próximo episódio. Até amanhã. Tchau. Fiquem com Deus. Feliz Natal.